Música Barafundo é uma exposição que vai levar você a um passeio pelo centro de São Paulo de forma colorida, divertida e criativa. E o Salada Mista veio conferir. Música Retratar o centro de São Paulo com seus prédios, pessoas e paisagens não seria muito diferente se não fosse pelo olhar desse artista, que mostra o que a maioria das pessoas não vê ou não presta atenção. Música Essa exposição a Barafunda eu comecei a fazer faz dois anos, desde a minha primeira exposição individual, foi no fim de 2008, e eu já vinha flertando com o centro, eu vou muito ao centro, principalmente à noite, eu gosto muito ali da área da Roosevelt, do Baixo Augusta também, eu acho legal. Mas eu sempre achei o centro muito bonito e cheio de histórias, né? Então, eu comecei a fazer o centro e foi natural mesmo. Você começou a criar essas imagens a partir de fotografias, você via a imagem e depois desenhava quando chegava. Como é que funcionava esse processo? Geralmente eu tirava foto, né? A maioria eu tiro foto, eu saio com o celular mesmo, eu saio andando a pé, ando bastante a pé pelo centro. E vou descobrindo, assim, esses lugares mais obscuros, assim, do centro. Lugares abandonados, que eu não sabe o que você fala, nossa, o tamanho dessa coisa está aqui solto, destruído, né? E eu quis retratar essas cenas, os mendigos também, as pessoas que moram ali também, né? Morar no centro não é fácil. Saindo da contramão da arte, saindo do lado oposto dos monumentos, quais são os principais pontos que você marcou? Tem algum que tenha chamado mais a sua atenção? Eu gosto muito do São Vitor, né? Que caiu agora há pouco, mas o São Vitor eu achava uma coisa monolítica, assim, gigantesca ali na Glicério. Eu gosto, eu... não que eu ache bonito, mas eu acho estranho o Minhocão também, que eu retratei em algumas cenas. Tem o Palacete do Barão do Rio Pardo, que é uma casa de mil... Oitocentos e noventa e três também, que está abandonado e está deteriorando ali. Eu falei, é melhor retratar ele, que eu acho que daqui a pouco ele não vai existir mais também. É um resgate, mais ou menos, do centro de São Paulo, de um centro antigo que fazia muito sucesso, que era muito bonito e que hoje está destruído, está abandonado? É, de certa forma, acho que sim. Eu acho o centro genial. À noite, então, ele fica com uma atmosfera muito esquisita, assim. E talvez seja um resgate, sim. A criatividade do artista e as técnicas utilizadas são as mais variadas e dão às obras um toque personalizado. Eu uso bastante esferográfica, canetas pretas, nanquim, muito nanquim. E aguada, né? Eu uso aquarela e coline, uso água sanitária, às vezes eu uso vinho também. Vai do momento. Como é que você aprendeu essa técnica? Ah, eu fui misturando. Às vezes eu fiz um curso quando eu era moleque que me mostrou muitos materiais. Eu fiquei uns três meses só no curso. Mas aí, com o tempo, eu sempre desenhei em casa. Eu sempre fico desenhando à noite. E eu vou experimentando. E a aguada foi a que mais me... Sei lá, o que eu gostei mais. Grupo numeroso de pessoas que andam apressadas em diversas ocupações. Conjunto. Confusão. Essas são apenas algumas das definições de Barafunda, palavra que dá nome à exposição. Barafunda veio porque o Reinaldo Moraes, que é um amigo meu escritor, que escreveu até o Pornopopeia, um livro muito legal que saiu ano passado, ele escreveu o release da exposição e tinha essa palavra, Barafunda, que significa confusão, né? Balbúrdia. E eu achei que combinava bem com a exposição. Quantas obras são expostas aqui, mais ou menos? Tem 21 do centro e mais 5 do acervo que a gente selecionou. Eu e o Fernando Sapopope, que é o curador da exposição. Essa mistura de tintas, vinhos, água sanitária, como é que você definiria esse tipo de arte? Tem como definir? Ah, eu acho que eu posso chamar de ilustração, né? Eu gosto de me definir como desenhista, assim. Mas eu tenho muita influência do Ralph Steadman, que é um ilustrador que desenhava as capas dos livros do Hunter Thompson, que ele usa muito esse dripping, né? E tenho muita influência também do Crumb, que é essa coisa do Nankin e da caneta, meio furiosa, que são esses caras que retratam mais as coisas mais feias, digamos assim, sabe? Não está muito preocupado com estética. Cara, o São Vitor, eu fui dar um rolê ali no feriadão. Eu já estava louco para fotografar ele, porque eu queria ter uma ideia melhor, né? Porque geralmente, eu procurei muita referência dele, mas não achei nada dele inteirão, assim. Aí eu fui lá. Tem até minha mulher aqui no cantinho. Antes que ele fosse demolido, né? Antes que ele fosse demolido. Eu sabia que tinha uns projetos de revitalização. Eu sempre achei ele sinistro. Eu falei, eu tenho que retratar ele. E essas aqui são o meu acervo, que a gente selecionou. Eu tenho muita coisa em casa. Aí o Fernando achou que era legal a gente botar algumas delas. Essa é o Bukowski. Essa fica na minha sala. Essa eu gosto bastante dele. E essa meu gato andou em cima. Ela está legal lá as patas dele. E ele já morreu, então eu tenho um apego por ela. Acho que essa sua arte tem um pouco da sua personalidade, assim. As características têm um pouco a ver com a sua personalidade? Acho que sim, acho que sim. Uma coisa meio frenética, assim, meio bagunçada. Tem muita cara de São Paulo, isso, né? Também é. Essa coisa urgente. Essa foi a gente.